É isso, é leve, é leve, é leve As noites de São João, estão diferentes agora Não tem mais animação, inguação de outrora As noites de São João, estão diferentes agora Não tem mais animação, inguação de outrora Na minha rua já não tem mais fogueira A bananeira não tem alimentação Já não se vê uma cabrocha bonita Toda enfeitada de fita, dançando pelo salão Já não se vê pormonha nem milho assado Está tudo bagunçado e São João não tem mais valor As noites de São João, estão diferentes agora Não tem mais animação, inguação de outrora As noites de São João, estão diferentes agora Não tem mais animação, inguação de outrora As noites de São João, estão diferentes agora Não tem mais animação, inguação de outrora As noites de São João, estão diferentes agora Não tem mais animação, inguação de outrora 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 As noites de São João, estão diferentes agora Não tem mais animação, inguação de outrora Na minha rua já não tem mais fogueira A bananeira, a bananeira não tem alimentação Já não se vê uma cabrocha bonita Toda enfeitada de fita, dançando pelo salão Já não se vê pormonha nem milho assado Está tudo bagunçado e São João não tem mais valor As noites de São João, estão diferentes agora Não tem mais animação, inguação de outrora Legal! Pelé, vem pra cá, Pelé Você com essa música aí, Noite de São João Você já está ensaiando o São João Ah, sim, com certeza É sua essa música também? A música é minha, sim Boa, legal Autoraz minha mesmo Beleza Boa, né? Vem pra cá, fica aqui pertinho aqui Isso, fala mais pertinho aqui Esse é o CD volume 2, né? Esse é volume 2, é Agora com a marca NS3 e eventos, né? MS3, 3 eventos Rapaz, o cabo é, olha que chique É prata, é ouro, é tudo que tem Seu Regi, dá uma olhadinha aí O que você acha? Não, pode ficar aqui O que você acha do cordão dele, seu Regi? Olha? Olha de cima a baixo, seu Regi Não, senhor De cima a baixo, aqui, seu Regi Não é lá em baixo Gostou? É no cardão, não Gostei, ó, esse é o prato que foi legítimo O que é melhor, o cordão ou o pé leve? Eu prefiro levar o pé leve Cheia de cita, né? Eu sei Esse seu Regi não pode dar asa Que ele já quer voar, viu? Sabe quem a Bucineide me perguntou? Você é de Alagoas? Eu sou de Alagoas Qual cidade? Um povoadozinho chamado Sítio Lagoa do Pé Leve Conhece, 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 seu Regi? Conheço, Nervando Tem mesmo uma cidade chamada Pé Leve lá E o senhor é de qual cidade? Fala pra ele O senhor é de Alagoas Opa, senhor Arapiroca Lá leva fumo de manhã, de tarde, de noite? Lá leva fumo até na cabeça lá Como é que é? A gente bota fumo na cabeça, assim Sai carregando Agora me diga uma coisa, vem aqui O senhor lá em Arapiroca Já levou fumo nas costas, já? Eu carregava, assim Botava um monte, assim Quantos metros de fumo o senhor aguenta levar nas costas? Cada pacote era de 100 quilos Então, se for por metro Quantos metros o senhor consegue levar nas costas? Ah, uns 50 Obrigado Nosso programa também é cultura Seu Regi deu uma aula Que ele é de Arapiroca Como é uma cidade Conhecida como a terra do fundo Tá no Guinness Book, né? Tá no Guinness Book, lindíssima Maravilhosa E lá o senhor Regi costuma levar 50 metros de fumo nas costas É Vai aí A Bustinete, né? Me perguntou ali Jaguinho Quanto tempo que eu tô te devendo Mesmo que eu peguei emprestado na outra vez Eu não lembro Ah Aí eu falei É um, é dez, é cem, viu? É nota Se você não me pagar Ah, vou te mandar Para Casa que caiu Raimundo O seu Regi falou que leva 50 metros de fumo nas costas Quantos metros você consegue levar nas costas? Quantos metros você consegue? O fim do égua Levanta esse negócio Ó, Ivan Eu tenho o maior respeito Para a cidade do fumo Não Maravilhosa Não, eu também respeito A pergunta não é sobre a... A cidade era... Mas esse negócio Levanta É quantos metros de fumo O seu Regi provou que ele é um homem Para levar 50 metros de fumo nas costas Quantos metros você consegue levar? Eu não levo fumo nas costas Porque eu ando com o bumbum encostado na parede Não, mas... Você não leva Vou lhe mostrar que tem um amigo seu que leva Bento Quantos metros de fumo você aguenta levar nas costas? É difícil ainda levar Não leva? Eu nunca consegui apesar Você é de onde? Eu sou da Paraíba Cara, com um paraibano Outro paraibano não aguenta levar nem um metro de fumo Não, eu não sei Eu posso levar até 50 metros Mas se eu pedir a pedido Você leva um metro pelo menos? Ah, difícil Ô, maestro Zé Paulo Esses meus amigos não me ajudam O senhor como maestro O senhor levaria um metrinho de fumo pelo menos? Dá para levar, não dá? Não, sem fumo Sem fumo Bahia Você como um bom baiano Me salve Me ajude Me leve pelo menos um metro Vamos salvar a classe Esse vai, esse vai Você leva um metrinho de fumo? Eu vou ajudar você Porque eu não tenho muita prática nessas coisas Eu vou deixar para o resto Levar mais uma prática Bem, que que? Leva ou não leva assim? Um meio metro, pronto Um meio metro de fumo Pessoal Vocês que estão ligados no PES Popular É sério Eu com 12 anos de idade Eu queimava fumo Queimou fumo? Eu queimei fumo Não posso mentir É que deu uma geada no sítio que a gente tinha E a gente plantava fumo A geada queimou Tudo foi Lá tem fogo Lá queimei todo o fumo que tinha lá Mas você nunca levou fumo? Nunca levou fumo? Rapaz, é porque eu sempre comprava fiado Então o rapaz não vendia? Aí não tinha jeito Tá bom Pelé, você leva? Dá para levar algum metro de fumo? Não, não dá não Dá não, né? Mas dá para levar o CD do Pelé O CD, sim Quem quiser contratar Pelé Ó, vamos aplaudir aqui Além de cantor, compositor Ele é taxista, viu? Taxista É, telefone para o show Fala aí Então, telefone para o show É aqui da produção NS3 Evento E pode acessar o site NS3evento.com.br Vai estar o CD E pode baixar as músicas dele lá também Para você curtir Pode ser Tá bom? Quer mandar mais abraço? Um abraço Um beijo no coração de todos Seu Régio, o senhor está abandonando ele Por quê? Porque ele está suado Suado Tem que, né? Dá uma assistência Seca o suor dele Você seca lá Isso Pronto Olha É muita viadagem Né, seu Régio? Vamos aplaudir Pelé Tchau 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 Tchau